Música Alô, Criciúma, muito boa noite. Boa noite a toda a região sul de Santa Catarina. Nós estamos chegando nesta segunda-feira com o programa Linha Verdade. Vamos unindo as cidades do sul de Santa Catarina, porque o Linha Verdade, em nome da RTV, já está no ar. Araranguá, cidade das avenidas. Cocal do Sul, cidade da cerâmica. Uruçanga, capital catarinense do bom vinho. Turvo, capital do arroz. Criciúma, capital do carvão. Laguna, terra de Anitta Garibaldi. Forquilhinha, cidade mais alemã do sul catarinense. Jaguaruna, capital mundial dos Sambaquis. Jacinto Machado, capital da banana. Meleiro, terra de prosperidade agrícola. Nova Veneza, capital da gastronomia italiana. Siderópolis, cidade dos encantos das águas. Maracajá, terra em prosperidade. Sombrio, grande polo comercial da Amesque. Orleãs, capital da cultura. Timbé do Sul, terra de belezas naturais. Isara, capital do mel. Tubarão, a cidade azul. As 18 horas mais 34 minutos, o Linha Verdade já está no ar. E você acompanha esses destaques. Daqui a pouco a conversa com o delegado Yuri Miqueluz aqui no programa, porque a DIC conseguiu identificar mais assaltantes e prendê-los. Diversos roubos aqui na cidade de Criciúma nos últimos tempos. Mãe pede socorro para o seu filho. Ele está com um tumor no braço e está desse jeito. No bairro Cristo Redentor, um homicídio no dia 11 de fevereiro deste ano ainda não havia sido elucidado. Crime aconteceu aqui, no interior do bairro, após um estupro. Seria uma punição em relação a isso, de uma facção criminosa. A polícia agora identificou o autor e ele já está preso. Dinamentos que foram furtados aqui no município de Treviso de uma carbonífera, a polícia recuperou alguns artefatos. A investigação começa a partir de agora. Incêndio em Siderópolis. Daqui a pouco você vai saber mais informações. Como foi esse incêndio que chamou a atenção? Deve presença de bombeiros, defesa civil e polícia militar. Ainda permanecem aqui no local alguns resquícios de um caminhão que pegou fogo durante o final de semana. Bem em frente, a sociedade recreativa Mampituba. Foi uma das ocorrências que movimentaram os bombeiros e a polícia. E outra, as margens da rodovia SC tirou a vida de uma fotógrafa, Cristio Mense. Bom, está aí os principais destaques do Linha Verdade desta segunda-feira. Sejam você muitos bem-vindos ao nosso programa, tanto pela live como também pelo WhatsApp. Eu já quero chamar a partir de agora, porque na quarta-feira, gente, nós vamos ter aí o show do Daniel em Cocal do Sul. Certo? Ok. E o programa Linha Verdade vai levar uma das pessoas a conhecer o cantor Daniel dentro do camarim dele. Para você participar, o sorteio é amanhã. A partir de agora, 998304032, você manda o seu WhatsApp dizendo assim, ó. Nome, o telefone e o endereço da cidade, eu quero participar. Já está concorrendo ao sorteio amanhã para você conhecer o Daniel ao vivo. Aqui uma promoção também do Linha Verdade, da RTV, em conjunto com a organização da festa em Cocal do Sul. Se você é fã do Daniel, está aí uma grande oportunidade de você conhecer ele ao vivo e a cores, bater uma foto, pegar um autógrafo, né, ganhar aí, né, um abraço do Daniel, enfim, de conhecê-lo, tá bom? É só você, então, mandar aqui para o 998304032, né, você manda aí. Eu quero participar do sorteio, já está valendo para o cantor Daniel. Bom, quero mandar um abraço aí para a Deza, Carol Mendes, que está assistindo, a Lurdinha Cipriano. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lurdinha. O Jardel Fraçom e a Claudineia Fraçom também, acompanhando o Linha Verdade. Por aqui, o pessoal já começou a mandar mensagem aqui. Uns para você se ver na TV e outros participando aí da promoção. A Sueli está mandando aqui um abraço para o Henrique. O meu querido Cláudio, o número um, também já ligado com a gente aqui. Deixa eu ver mais aqui. Mas posso mandar... Deixa eu ver aqui. Parari, parará. Tem vídeo aqui. Olha, tem bastante gente mandando mensagem aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos, porque aí vai misturando aí. Um para cá, outro para lá. Então, é o seguinte. Se você quiser participar do sorteio Daniel, 998304032. Só mandar aí o seu nome, o bairro de onde você está falando e dizer eu quero participar da promoção do Daniel. Quem sabe você amanhã, quarta-feira, não estará no camarim dele aí dando um abraço, pegando o autógrafo e vendo o Daniel de perto. Bom, aqui por aqui, deixa eu já começar o programa, que tem bastante matéria. E não é pouco na matéria que tem. Olha só, Luciano, eu já quero trazer. O Criciúma jogou na sexta-feira e virou caso de polícia. Ah, meu Deus. Já na segunda cedo? E já virou caso de polícia. Por quê? No final do jogo, houve uma movimentação policial muito grande. O repórter, o nosso querido Matheus Mastella, é que conta essa história, porque da área esportiva virou policial. A derrota do Criciúma Esporte Clube para a equipe do Atlético Uniense chegou ao protesto da torcida do Tigre na noite desta sexta-feira. Perdão, torcedor, começa a gritar. Olha só. Torcedor protestando de forma pacífica. O que é bom ressaltar, apenas criticando o presidente Jaime Dalfarra, porque o Criciúma perdeu, continua na zona de rebaixamento. E olha, no pátio do estádio Ghiberto Wilson, onde a gente também tem imagens, os torcedores do Criciúma estavam tranquilamente protestando. E aí disseram que a polícia militar acabou quase atropelando uma criança. Enfim, deu um princípio de confusão. Eu converso aqui com o Thiago Roque Miller, colega do portal NG+. Estava aqui antes, chegou a vir alguma coisa, protesto, a princípio. Tudo tranquilo, né, Thiago? Tudo tranquilo, Mastela. Só mesmo esses torcedores se manifestarem agora, mas a princípio está tudo controlado, desde a hora que eu cheguei aqui. É, está tudo controlado. Show de bola, Thiago Roque Miller, colega aí do portal NG+. Vamos ver se algum torcedor quer falar, amigo. Quer falar aqui, fala aqui na RTV. Colega aí da Os Tigres, que fez mais uma vez um belo trabalho. Protesto, o Criciúma perdeu na zona de rebaixamento. O que é que dá para falar aí? Cara, assim, ó, eu acho que hoje foi muito falta de comprometimento dos jogadores em si, assim, ó, com a história do Criciúma, certo? Com a nossa torcida, que aqui, ó, veio muita gente. Assim, ó, faltou um pouco de falta de respeito deles em si, em vestir o manto carvoeiro com amor, garra e coração. A tendência é que esses protestos aumentem? Como é que vai continuar nas próximas semanas? Se vão organizar alguma coisa diferente, que a Os Tigres sempre está junto com o Criciúma, apoiando, na hora do protesto também, vocês sempre estão protestando. O que é que dá para avaliar aí? Bom, em si, a Os Tigres é uma torcida que acompanha o Criciúma desde 2006, certo? Então, o nosso intuito em si é apoiar o Criciúma, mas infelizmente com essa má fase é necessário cobrança, porque a gente não pode ver essa má fase e deixar assim, né, cara? O Criciúma é grande, querendo ou não, a cidade de Criciúma é grande, então o Criciúma tem que se reerguer e se levantar. É, Criciúma tem que se reerguer e se levantar. Obrigado, amigo. Fala com o torcedor aqui, amigo. Não quer falar? Não quer não, tá tranquilo, não tem problema. A gente respeita tranquilamente o torcedor do Criciúma protestando. O Jean já deu uma geral, aqui tem muita gente aqui atrás de mim também, querendo cobrar explicações, né, porque o Criciúma perdeu, tá na zona de rebaixamento, até tentou uma blitz ali no segundo tempo, mas a situação é essa, meus amigos. O Criciúma esporte clube, torcedor protestando, porque brigou pra cair em 2017, não caiu. Brigou pra cair em 2018, não caiu. Agora em 2019 também tá brigando pra não cair, a gente espera que não caia, né, que seria algo muito ruim aí para o Criciúma esporte clube. Agora, ânimo tranquilo, na verdade, sempre teve tranquilo esse ânimo de protesto, a penta nessa aí contra o presidente Jaime Dalfarra, é o único destinado aí de alvos da torcida do Criciúma esporte clube, e a gente acompanhando todos os detalhes aqui na RTV desse protesto. O que que vai acontecer, a gente não sabe, mas acompanhamos todos os detalhes do momento aí. Rapaz, alguém variou um... Gente, mostra ali, Jean, um pedaço de caco ali atrás do policial militar. Agora a gente não sabe se caiu, se arremessaram, o que que foi aí. O pessoal fica mais em alerta, a polícia militar, quando eu tava encerrando aqui o meu boletim, acabaram aí... Não sei se caiu, mas enfim, né, essa situação aí de protesto, então o torcedor do Criciúma revoltado, não poderia ser diferente. O Criciúma perdeu pelo placar de 1 a 0 contra o Atlético Goianiense. Estamos em outra parte aqui deste protesto em torno ao estádio Ghiberto Wilson, a polícia militar fazendo a proteção dos jogadores que estão saindo por esse portão. Os torcedores do Criciúma estão do outro lado, e, logicamente, a polícia fazendo a proteção não deixa o torcedor chegar próximo aí que quer protestar contra os jogadores do Criciúma Esporte Clube. A gente acompanhando detalhes desse protesto, o Jean consegue filmar, Jean, tem sirenes da polícia militar lá dentro do pátio do estádio Ghiberto Wilson. Ele pegou agora imagens da cavalaria e agora saindo alguns carros, provavelmente em carro de jogador saindo aqui do pátio do estádio Ghiberto Wilson, nessa derrota, conturbada aí para a equipe do Atlético Goianiense pelo placar de 1 a 0. ver se a gente consegue pegar esse jogador que está saindo. Aí a gente não consegue identificar os carros com películas, o pessoal saindo também com as mulheres, enfim, amigas, esposas, e a polícia fazendo a proteção, tranquilamente fazendo a proteção aqui na saída dos carros no estádio Ghiberto Wilson. Esse clima tenso, dentro da Casa Branca, lá, Jean, lá atrás da cavalaria, dentro da Casa Branca, tem bastantes torcedores ali, onde fica, na verdade, o ponto de encontro da torcida. Os tigres, que eles acabam fazendo churrasco, arrecadação aí de mantimentos, outras coisas mais, e acabam, então, meus amigos, se reunindo ali, acompanhando essa saída dos jogadores do Criciúma Esporte Clube. O pessoal vai saindo pacificamente aqui, parece que o protesto vai perdendo força, mas o torcedor bastante indignado com essa situação aí, com a derrota contra o Atlético Goianiense pelo placar de 1x0. A gente acompanha detalhes dessa situação, Criciúma Esporte Clube perdeu, continua na zona de rebaixamento, os torcedores passam longe, eu vejo aqui atrás do Gilda Rosa, o nosso cinegrafista, longe aqui da cavalaria, e 1x1 vão saindo. Os carros aqui do estádio Ghiberto Wilson e a polícia militar orienta, saia para o outro lado aqui, porque a rua está parcialmente fechada para ter segurança para todo mundo. Aí saiu o período do período do Bortoluso, tacante do Criciúma Esporte Clube, acabou de sair neste momento, a torcida está lá reunindo, a gente acompanha, então aparentemente é isso, tranquilo o protesto aí, cada um, o torcedor protestando, a polícia protegendo, enfim, cada um fazendo a sua parte, só o Criciúma, não faz a dele, que perdeu pelo placar de 1x0. Olha, é lamentável, né, que o Criciúma tenha dado tanto desgosto para o torcedor do jeito que está dando. Cada vez que o clube chama o torcedor, o torcedor vai, comparece, luta, grita, torce, mas o time dentro de campo tem que fazer melhor do que está fazendo. Olha, Luiz Felipe Agostinho da Silva, boa noite, cara, estou ligado aqui em Balneário Comuniu, em vocês, boa noite então, para vocês, tá? Obrigado por você ter ligado. O Vilmar Eli, Santos André, de Verona, Itália, sempre assistindo você, Edson Possamai, Ronaldo Coelho, de Maruí com a gente, boa noite, Ricardo, o Márcio Serafim Inácio, realmente o Cicl tem que dar uma renovada, principalmente na diretoria, mas vamos acreditar, mando um abraço aí para a Gabi e a Luciana de Siderobis, eles estão assistindo o programa, um abraço, um abraço para você também, a gente sempre acredita, viu, Márcio, o que a gente mais sai é acreditar no pessoal. Boa noite, Ricardo, aqui é o doutor Hermerson do Amaral, psicólogo, dando boa noite, abraço, galera, futuro contabilidade, tá aí um abraço também, boa noite, Ricardo, estou ligado, é o Carlos ali de Cocão, abraço, Carlos, você pode anunciar, ô Ricardo, boa noite, aqui o Alex, manda um beijo para a minha esposa Luana e filha Adasta do Lote 6, quero participar do show do Daniel, o Alex vai participar, né, com certeza, quem sabe não ganhe aí, você poderia anunciar no seu programa que tiver uma cadeira de banho e uma câmara para ele prestar ou doar para uma vizinha, ela está usando fralda também, desejar agradeço, a gente já pediu aqui, Oi, eu quero conhecer o Daniel, então está aqui, o pessoal está participando, acho que é lá do Alto Pinheirinho, o pessoal lá do Alto Pinheirinho está doido para conhecer o Daniel aí, Oi, boa noite, Ricardo, boa noite, a Viviane, boa noite, Ricardo, parabéns pela sua audiência, sempre assistindo, Viviane, obrigado, boa noite, boa noite, na última semana, os amarelinhos continuam socados e demorando a vir, não adianta não, aprende, complicado, ali no terminal central e no terminal da próxima, também em hora de pico, está uma palhaçada isso, o povo reclama direto para mim sobre isso daí, direto, sobre essa questão, bota a minha foto, hoje, já que na sexta não deu, hoje é dia do filho, sim, mas é lógico que vai sair, boa noite, quero participar da promoção do camarim do Daniel, é a Salete, da onde que é? mora em Salete, Santa Catarina, está aqui, vai participar, vai vir para cá para ver? Então legal, olha, a Cláudia, de Jesus Cocão do Sul, também, quer participar aí da promoção do Daniel, boa noite, Ricardo, aquele monstro que matou aquela menina, no Maracajá, vão colocar ele com os presos, aí não sei, não, não, aí, o João, não sei aonde que vão colocar ele, não, espero que não seja em lugar bom, não, olha aqui o Ronaldo Coelho aqui, mandando a foto, ô Ronaldo, já tem uma foto tua que vai sair hoje, tá querido, tá, o pessoal manda áudio, não tem como ouvir, mas enfim, tem uma série de pessoas aqui participando, bem Luciano, agora são 19 horas mais 47 minutos, vocês vão conhecer agora, fora o desespero de uma mãe, com um bebê de 5 meses, foi diagnosticado um tumor no braço dessa criança, o tumor é benigno, mas mesmo assim, a criança precisa de um tratamento, porque é desse jeito que ele está em casa, na tela. O bairro é a quarta linha no município de Criciúma, nós estamos chegando nesta casa, porque nós vamos mostrar a história de um menino de 5 meses, que está passando por um problema muito sério, e está junto com a mãe, a casa, você já nota que é que eu ia entrar, se não tomar cuidado, já cai num buraco aí, cuidado aqui, caroca, porque aqui, a casa está toda com problema aqui, na casa, você pode ver que não tem praticamente nada, tem o colchãozinho da criança, carrinho de bebê, enfim, são mais coisas para criança, do que, não tem móveis praticamente nenhum, a única coisa montada que tem, é a cozinha, que fica aqui, eu vou pedir para, a mãe sentar aqui do lado da gente aqui, para a gente poder, conversar, para a gente poder, bater um papo aqui, bom, eu estou chegando aqui na quarta linha, eu vim conhecer, mais um caso, solidário de uma mãe, que está precisando de ajuda, e, é a Tatiane, da Luz, a Tatiane, tem essa criança, o Luan, de 5 meses de idade, que ele, tem um problema muito sério, e, ela já não sabe, a quem vai recorrer mais, Tatiane, o que que o Luan tem? Primeiro, mostra aqui para a gente, isso aqui é o bracinho dele, está com esse problema aqui, olha aqui, caroca, é, uma, uma ferida, não sei, descreve, o que que é isso? Explica para a gente. O, a segunda dermatologista, é um hemangioma, um tumor benigno, que ele tem, e, e onde esquenta, né, ele incha, e, onde saiu essas feridas, e eu estou procurando os médicos, todos os médicos em Criciúma, para fazer um, que ele tem que fazer um tratamento, até os dois anos de idade, porque, se ele entrar para uma sala de cirurgia, ele não, não sobrevive, né? Já foi diagnosticado, que ele precisa fazer a cirurgia? Ele precisa fazer o tratamento, até os dois anos, para poder fazer a cirurgia, se até os dois anos, conforme o tratamento, diminuir, daí não vai ser preciso, né, mas até, até então, agora, eu não estou vendo solução nenhuma, porque médico nenhum, está fazendo nada. Você procurou o posto de saúde, aqui na Quarta Linha? Sim, procurei o posto de saúde, eles descobriram, o hemangioma foi no posto da Vila Azuleima, em Criciúma, né, e a gente procurou o posto aqui na Quarta Linha, só que aqui não tem pediatra, né, onde a gente tem que estar se deslocando daqui, o Ricardo, para ir para o Santa Catarina, que quando a gente chega lá no Santa Catarina, ele simplesmente olha para a cara da criança, e manda a criança embora. Mas o que eles dizem no Santa Catarina? Porque algum remédio paliativo, tem que existir, não é? O que eles dizem? Alguém já te passou algum remédio para ele, para o tratamento, você já esteve numa dermatologista que a prefeitura indicou, como é que foi, como é que está? Assim, a gente esteve numa dermatologista que foi encaminhado pelo posto da Vila Azuleima, né, e segundo a dermatologista, foi onde ela confirmou o tumor benigno, só que ela acabou dando uma receita que não, a gente não consegue achar em farmácia de manipulação nenhuma, porque é um colírio, né, para adulto, e eles não aceitam, eles não aceitam, porque é para fazer uma pomada manipulada. A receita que ela diz, é essa daqui, deixa eu mostrar aqui, é essa receita aqui, que foi dada para o Luan, deixa eu ver a data que está isso daqui, no dia 27 de agosto, não faz muito tempo, o remédio é esse aqui, que nenhuma farmácia de manipulação faz, porque eles dizem que não tem como fazer esse remédio. E você voltou no posto para reclamar isso daqui? Voltei, mas a médica nunca está lá. No posto que é isso aqui? No PAN. E ela nunca está lá? Ela nunca está lá, ela sempre está fora, ou vai vir num dia, vai vir no outro, e está bem complicado, não consigo achar ela no posto para fazer a reclamação. Nós vamos pedir aqui para o pessoal do PAN, para a gerência do PAN, ou o responsável, atender essa mãe aqui, porque na verdade, o menino já demorou um tempo para conseguir a consulta da demortologista, e agora deram o remédio, o remédio que nenhuma farmácia consegue manipular. Então a solução é vocês aí do PAN conversarem com a médica, para ver o que dá para fazer, para dar o remédio certo, para esta criança aqui. Tem os papéis de sempre da saúde, que eu nem vou ficar mexendo aqui, que foi feito alguns exames dele, mas diagnosticada a doença já está. Quantos curativos são feitos por dia? São feitos três curativos, um de manhã, uma à tarde e uma à noite. Você ganha o material do curativo? Aí a gente ganhou aqui no posto da quarta linha. Ganharam então? Isso. E teve mais uma moça que cuidava dele, que ela era babá dele. Antes daí ela trouxe também mais umas coisas para ajudar. Bom, quando você disse que era babá, porque você trabalhava, né? Isso. Trabalhava de segurança, é isso, né? Isso. Bom, ela foi obrigada a sair do trabalho, gente, porque a Tatiana saiu do trabalho, porque ela é obrigada a cuidar do Luan. não tem como ela colocar numa creche, né? Porque a creche não aceita o Luan com esse problema. Até porque tem que ter cuidados especiais. Sangue e tudo, né, Ricardo? O que é? Ele estoura bolinhas de sangue. Sangue, então? Sangue, aham. E ele sente muita dor em relação a isso? Sente dor. Ele geralmente, quando dói demais, ele chega até a crise, né? Ele começa a rochar tudo, ele desmaia. A gente tem que fazer ele voltar de novo. Então, tá bem complicado. Eu não tô assim pra brigar com ninguém. Eu só quero, assim, que algum médico se sensibilize pelo Luan pra ele fazer esse tratamento, né? Até pra ele se curar, né? Até pra ter um remédio paliativo esperando a cirurgia. Ele já nasceu com esse problema? Ele já nasceu com... Quando ele nasceu, na verdade, foi constatado um sinal de nascença no Santa Catarina, ali onde ele nasceu, né? Aí depois, quando começou a inchar, começou a engrossar, esquentar muito, daí a avó da minha filha deu a ideia pra mim da gente ir atrás, realmente, levar ele no posto da Vila Zulema. Foi onde chegou lá, foi constatado. Eles descobriram esse mangioma no bracinho dele. Tá até contente ele agora, né? Tá, tô até feliz. Bom, o problema do Luan, então, é esse que a gente tá vendo. Tá aqui o bracinho dele, gente. Não é brincadeira, não. Até quando mexe aqui, deixa. Ele sente dor. Quando esquenta também, ele coça muito, sai sangue, enfim. Ela tá passando por um momento muito difícil, né? A Tatiana. Tatiana, o que você tá precisando que tá faltando pra ele? O que eu tô precisando que tá faltando pra ele é mais em si o tratamento, né, Ricardo? Mas quem quiser ajudar com alguma coisa que sentir também... Qual é o leite que ele toma? Ele toma leite de caixinha. De caixinha? Isso. Fralda? Fralda M. Fralda M? Isso. Pra quem puder ajudar o Luan, né, porque ela tá sem trabalhar, a gente sabe que tá difícil, ela não quer falar, né, que a situação tá difícil, porque a gente sabe que envergonha muitas vezes na frente da televisão, mas tá difícil mesmo até pra alimentação dela, pra ela poder cuidar. Tem conta atrasada aí na casa, querida? Na verdade, as contas atrasam, né? A gente bota o filho em prioridade, mas a gente também tá saindo daqui, né? Daqui a pouco a gente tá voltando lá pra perto de hospital e tudo, pra ficar mais prático pro Luan, né? Mas no momento mesmo, o que eu mais quero, Ricardo, como mãe, é um tratamento certinho, uma coisa que o médico vem e diga assim, não mãe, ele vai fazer esse tratamento, ele vai ficar bem, ele vai, né, ele vai... Pelo menos melhorar até poder esperar a cirurgia. Esperar a cirurgia, isso mesmo. Tá bom, tá aqui o desabafo da Tatiana, e ontem, quando eu recebi as fotos, a pessoa me deu na obrigação de ter que vir, porque é impossível que uma criança de cinco meses de idade viva com isso aqui, ó, no braço, né? E que ninguém dê uma... E é muito quente, viu, gente? É muito quente que ninguém possa fazer nada pra auxiliar, pra ajudar, pra melhorar a condição desse menininho. Eu faço um apelo aqui no ar pras autoridades da área de saúde pra pegar esse caso aqui como prioridade, já que a médica aqui na Receita, nenhuma farmácia quer manipular esse remédio, que chame essa mãe, que faça o remédio correto, que ela não tem que esperar na fila novamente, tudo de novo, porque o menino tem dor, isso daí sangra, né? É até uma forma de melhorar a condição desse menino. Gente, pelo amor de Deus, isso daqui é uma coisa extremamente séria. Tudo bem que é benigno. Ah, mas é benigno. Mas imagine a dor dessa criança em relação a isso e a mãe vendo sem poder fazer nada. Sobre a questão da ajuda, ela precisa sim, né? Todo mundo que tem esse problema precisa de ajuda, principalmente pra criança. Quem quiser doar uma caixa de leite, fralda, quero que a criança use bastante, né? Toma o quê? Mucilão. Também toma mucilão, arroz ou aveia. Então tá, leite, mucilão e fralda, dá pra ajudar o Luan, né? Dá pra gente fazer essa corrente positiva e vamos esperar o retorno do pessoal da área de saúde. A mãe chora aí, é natural, né? Quando a gente vê a dor de um filho, qualquer mãe para pra chorar devido à condição desse menino. Espero que daqui pra frente, né? Ela tá ajeitando ali o bebê. Espero que daqui pra frente, o pessoal da área da saúde tenha aí a sensibilidade de poder tirar um pouco o sofrimento desta criança que tá com esse braço desse jeito, procurando uma alternativa. Eu não consigo entender que o pessoal da área da saúde não consegue se sensibilizar com uma situação dessa. eu não entendo isso, não vou entender nunca. Nós estamos dizendo uma criança de sete meses de idade que tá com aquele problema e que tem que ser resolvido de alguma forma. Então eu peço pra alguém da área da saúde aí, da quarta linha, que veja uma situação dessa, ou assessores do secretário, o secretário Assélio Casagrande, secretário, pelo amor de Deus, não é possível que tenha que se viver desse jeito, que não tenha um tratamento paliativo pra essa criança. Ela foi na dermatologista, deram remédio pra ela, não conseguem fazer em lugar nenhum. Essa criança sofre com isso e ninguém dá resultado. Ela vai lá perguntar pela médica, diz que não tá. Vai no outro dia, diz não sei o quê. Gente, por favor, né? Nós estamos falando de um bebê de sete meses de idade, cinco meses de idade. Quer dizer, não é possível uma coisa dessa. Isso é falta de amor ao próximo. Entendeu? Me desculpe, mas isso é revoltante, uma situação dessa. Muito revoltante, esta situação. É uma criança de cinco meses de idade, que tá com o braço desse jeito, que tem que fazer um tratamento, e a mãe não consegue. É muito revoltante mesmo isso. Olha, eu estou com essas duas latas aqui, desse leite, que é o apitamil, é isso, né? É. Aptamil, número dois, foram pessoas que doaram aqui pra aquela criança em 13 de maio. Quero dizer que não precisa mais trazer nenhum tipo de doação, porque sábado já recebeu a ligação, que a menina lá, viu, Luciano, em 13 de maio, recebeu bastante coisa já. Tá? Então, quero agradecer as pessoas. Essa menina, coloquem tela cheia aí, né? É essa menina mesmo, ela recebeu bastante coisa, então, não precisa mais trazer aí leite pra essa menina, porque ela já ganhou bastante. Essas duas latas de leite, nós vamos levar aí pra ela, quando a gente for fazer a prestação de contas, e ela está muito bem amparada, recebi aí informações que sábado, muita gente foi visitar lá na cidade de 13 de maio. Olha, quero mandar um abraço aí pro Jair Alves, quem manda é a Paola Frauzino, a Mara de Cocal tá ligada aqui com a gente, dando boa noite, e a Luzia dos Santos, boa noite povo, é o pessoal aí, cada vez mais, interagindo com a gente aqui no programa. E por aqui, deixa eu ver aqui, boa noite de cada, Francine de Cocal, manda um abraço pro Alain Camilo, boa noite, o Maicon de Oliveira e toda a família assistindo o programa, o Marcos Vinícius, o pai Olon, um abraço, do pai Obernando, do avô Valdemar, do Lorezon, parabéns pelo programa, Marcos, tudo de bom aí pra você, viu? Obrigado. Deixa eu ver aqui, boa noite Ricardo, manda um bom início de semana pro meu filho Richard, é a Raquel do Laranjinha, triste mesmo, coitada dessa mãe, coitada mesmo. Ô Ricardo, a prefeitura não faz nada, onde está o Avelino e o Salvar? eu acho que aqui tu quis dizer a Célio, né? Avelino, não sei quem é, e o Salvar. Aqui tem o pessoal mandando aqui informação, teve uma criança de sete meses que acabou falecendo, né? De meningite, amanhã nós vamos trazer esta matéria aqui no programa. Mas olha, eu vou falar da Dunc, construtora agora, ô Luciano, agora são 19 horas mais dois minutos. Olha, se você está pensando em construir ou reformar sem preocupação, a Dunc é a solução. São casas de madeira e pré-moldadas, entregues na chave com preço justo e também com muita qualidade. São reformas de manutenção predial com mão de obra qualificada. A Dunc, construtora, fica na rua Gabriel Budini, número 17, no bairro Vila Rica. O telefone, o contato é 99-658-3499. 99-658-3499. Ou 98-810-8560. 98-810-8560. Então, pensou em construir ou reformar? Sem preocupação, contate a Dunc e faça um bom negócio. São 19 horas mais dois minutos, 19 e dois. Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial. Tem a nossa previsão do tempo? ou não? Tem? Vamos lá rapidinho. Quer que eu fale o mercado primeiro ou não, meu filho? Vamos para o intervalo comercial e a gente volta em dois minutinhos. Vamos lá. e aí e aí e aí Bem, agora são 19 horas mais 6 minutos, quero mandar um abraço para o meu amigo Emerson de Lima, lá de Uruçanga acompanhando, Zenk dando boa noite, Jucemar Mendes, boa noite, Turvo por aqui, alô Turvo, aquele abraço para vocês, a Deninha Pagnani Zucinale, boa noite Ricardo e a Pamela Júnior, boa noite Strauss, quero mandar um beijo para o Júnior, para o Kleber, meu pai Lequinha, estão todos ligadinhos aqui conosco. Por aqui a gente vai receber no Mensagem, olha a promoção do camarim Daniel só vale hoje, se você quiser conhecer o cantor Daniel, bater um papo com ele, pegar autógrafo, dar um abraço, é no show de quarta-feira em Colcaus do Sul, às 10 horas da noite, abertura da Colcaus Fest. É só mandar uma mensagem aqui para a gente, dizendo, olha, eu quero conhecer o cantor Daniel, nome, bairro, né, que você concorre aí a entrar no camarim do Daniel, tá legal? Não esqueça então. Mas o meu querido Lulu do Corte, o doutor André Milanes acabou resolvendo mais um homicídio em Criciúma. O repórter João Zanini foi lá conversar com ele, homicídio esse que me parece que aconteceu no bairro Cristo Redentor. Coloca na tela, vamos lá. A divisão de investigação criminal de Criciúma consegue elucidar mais um homicídio. Esse aconteceu em fevereiro, aqui na cidade de Criciúma, teve como vítima o vulgo maçã, de 18 anos de idade, o João Victor Domingos. Delegado André Milanes, o próprio primo dele foi quem matou ele, né? Por que que tudo isso aconteceu? O que que a polícia apurou? Foi uma investigação que, em comparação com as outras, demorou, digamos assim, um pouco mais, né? Tinha algo que se travava ainda essa elucidação. Esse crime ocorreu no dia 11 de fevereiro. Desde o princípio da investigação, a gente trabalhava com uma linha de investigação no sentido de que o João Victor tinha sido assassinado por ser suspeito ou acusado de ter praticado um estupro lá na região do bairro Cristo Redentor. De fato, esse fato ocorreu. Foi no final do ano passado, uma moça, uma moradora, uma moradora alega que foi estuprada por um jovem, né? De olhos claros, que várias características batem com o João Victor, né? E logo após esse fato, o João Victor foi assassinado aí com dois tiros de revólver 32 na região do peito e nas costas. E a investigação, desde o princípio, indicava esse fato, esse estupro, né? E uma determinação de um grupo criminoso que atuou ali, que teria determinado, estaria fazendo justiça com as próprias mãos, né? Matando o estuprador. E, desde o princípio, surgiu o nome do Iago já, do primo dele como sendo executor, Iago da Cruz. Nós fizemos várias diligências, cumprimos o mandato de busca. Até que chegou um ponto que as provas realmente se reforçaram contra o Iago, né? E ele acabou confessando que foi ele realmente que matou. Só que ele alegou uma... ele apresentou uma versão um pouco diferente. Ele alegou que teria emprestado 200 reais para o João Victor. Um momento depois ele foi cobrar o João Victor, o João Victor não quis pagar, teria humilhado ele na frente de outros colegas, outros amigos, discutido, ameaçado ele de morte. E o Iago, alegando que, temendo que o João Victor pudesse matá-lo, resolveu se antecipar e matar ele com esse revólver 32. Há uma testemunha, uma adolescente que presenciou os fatos, que confirmou que realmente foi o Iago quem matou. A dúvida que restou foi só realmente a motivação, se foi por causa dessa dívida ou se foi por causa realmente desse acerto de contas pelo estupro. Mas a autoria em si está bem esclarecida, foi o Iago. Todas as provas, desde o princípio, levavam o Iago e agora ele acabou confessando. A arma nós acabamos não localizando. Ele disse que se desfez da arma e revendeu. Mas as provas são bem robustas, tanto que foi decretada a prisão preventiva dele na sexta-feira da semana passada. Ele acabou sendo preso na quinta pela polícia militar. Ele responde processos para o roubo à mão armada. E ele teve uma regressão de regime. Ele não estaria cumprindo alguns requisitos da prisão, da liberdade condicional dele. Ele acabou tendo a liberdade, o regime aberto dele quebrado. Ele retornou ao presídio na quinta-feira, mas era uma prisão frágil. Logo ele estaria na rua novamente. Então nós conseguimos agilizar com a primeira vara criminal que o mandado de prisão preventiva pelo homicídio fosse expedido. Acabou saindo sexta-feira. E nós cumprimos e agora ele vai responder preso por esse grave crime de homicídio. E ele já era conhecido da polícia, delegado do Iago? Sim, o Iago, como falei, já tem antecedente por roubo. Já foi condenado por roubo, se não me engano, na região de Jaguaruna. E ele é envolvido em tráfico de drogas. Inclusive, ele estaria também ameaçando policiais militares. Veio denúncia de que ele estaria ameaçando um policial militar que atua ali no bairro Cristo Redentor, dizendo que ia matá-lo. Então é um cara perigoso aí. É primo de um outro famoso criminoso do bairro, o Vugo Orelha, que está preso também por tráfico de drogas. Então ele pertencia aí a uma quadrilha de traficantes, é um rapaz perigoso. Eu confesso, é, confessou o homicídio, né? E agora a gente espera que ele permaneça preso até que ocorra o júri popular. Ok, obrigado, delegado André Milanese. Então o Iago agora vai ficar guardado no presídio regional de Criciúma, o Santo Augusto. Até como disse o delegado André, que o júri popular aconteça e ele seja julgado. Agora são 19 horas mais 12 minutos. Luciano, vamos aproveitar e já trazer o Você Se Vê na TV? Vamos lá, para o pessoal se ver no quadro mais importante de Criciúma. Roda aí. Olha aí a festa da Monique, festa bacana, legal. Olha a galera toda reunida. Daí a Raquel também, com o pessoal. Boa noite para a Raquel, sempre acompanhando o nosso programa. Vovô Nicolau com os netos Augusto, Antônio e Otávio também. Aí a Ana Alice, um abraço para ela e para toda a família. Obrigado pela foto, viu Ana? Está aí o Wallace também, sempre ligado aqui com a gente. Vamos lá. Olha a Elisa e o neto Alexandre. Boa noite para vocês, viu? Deixa eu ver o Alexandre e a Fran aqui também aparecendo no Linha Verdade. Boa noite. Está aí a Evelyn e o Pedro também ligados aqui sempre no Linha Verdade. A Larinha com a mamãe, toda pintada. Acho que vai na festa a Larinha, hein? Olha aí a Andresa e a Carol. Boa noite. Aparecendo no Linha Verdade aí. Olha o Ronaldo de Maruí. Um abraço aí para o Ronaldo, sempre acompanhando o nosso Linha lá em Maruí. A Rosa, a Fátima e a Tetê. Trio bacana, legal. Um abraço a Juliana. E o Diogo também sempre ligados no Linha Verdade. Aí a Sara, o Pedro e também o Pedro Henrique. A Sara e o Pedro Henrique. Tá bom? Se você quiser participar, é só mandar sua foto para você se ver na TV. Tá ok? Manda foto que você vira estrela nesse programa mais popular de Cricioma. Ricardo, cadê os vereadores da localidade para resolver esse problema? Para pedir voto, eles sabem. Pois é, tá falando do braço daquele menino. Boa noite, Ricardo. Manda um abraço aí para o Bruno e para o Zeno do São Defende. Tá mandado. Boa noite. Rosângela Marcineiro, Cidade de Brusque. Quero participar da promoção do Daniel. Olha, nós estamos lá em Brusque, hein, Lulu? Um abraço pessoal de Brusque aí. Ricardo, manda um abração aí para o Serjão. Tá mandado. Um abraço para o Serjão. Boa noite, Ricardo. Para essa mãe precisa procurar a Secretaria de Saúde, precisa ficar dependendo do posto. Ela já foi na Secretaria de Saúde. Ela já foi no PAN. Ela já procurou tudo o que vocês imaginam. Tudo o que vocês imaginam. Aí até aparecer na TV é isso. Boa noite, Ricardo. Manda um beijo para os meus familiares que estão ligados. O Kleber Juninho Neto e o Di Márcio lá de Siderópolis. Ligado no Linha Verdade, o Falsino. Alô, Falsino. Aquele abraço. Pessoal aí mandando foto, né, para você se ver na TV. Ricardo, boas melhoras para o meu amigo Oswaldo, filho que está gripado. Foi o Carlos da Mina no VAR. O Oswaldo, filho, está com gripe. Manda ele carpi, que soa, né, ó. É, que aí passa. Boa noite, vocês... Tem um vídeo aí viralizando, mas eu... Boa noite. Queria participar do cantor Daniel, tá, vai participar. Tem bastante gente querendo participar. Bom, enfim, né, deixa eu aproveitar aqui e já trazer matéria para depois a gente ir para o intervalo comercial. Mas antes disso nós vamos trazer matéria. Porque, olha, alguns assaltos nas cidades de Criciúma foram elucidados. O repórter João Zanini conversou com o delegado e já tem mais uns, três ou quatro aí engaiolado. Vamos lá. A divisão de investigação criminal de Criciúma conseguiu elucidar mais assaltos que foram registrados aqui na cidade nos últimos tempos através da divisão de repressão aos roubos, a DRR aqui da DIC. Está conosco o delegado Yuri Miqueluzzi mais uma vez para conversar com a gente, delegado. Porque, inclusive, em uma imagem, né, nós vemos dois presos sendo trazidos aqui para a delegacia. O delegado Yuri, de praxe, ele não divulga, assim, imagem, nome, essas coisas. Mas, de qualquer maneira, a gente tem imagem do momento em que essas pessoas estão chegando e imagens também desses assaltos. Vamos falar sobre os assaltos, delegado, e o que a polícia, ao que a polícia conseguiu chegar nesse momento? A operação da polícia de investigação durou cerca de seis meses, investigação longa. Uma associação criminosa, um grupo organizado, que se dedicava para fazer alguns roubos aqui na cidade de Criciúma e no entorno. A gente conseguiu identificar os autores, são quatro adultos e um adolescente. E a investigação, ela indicou esses autores, a gente representou pela prisão preventiva deles, foi deferida. E nesses últimos dez dias, a gente passou a monitorar para localizar os alvos e fazer as prisões. Então, a primeira prisão aconteceu, a primeira fase da operação para localizar, a gente conseguiu localizar um dos autores. Aí mantivemos sob sigilo ainda a investigação para não prejudicar a localização dos outros três. Na quarta-feira passada, localizamos dois aqui em Criciúma, um na Vila Manaus e o outro na Santa Luzia. Prosseguimos ainda, porque faltava localizar o quarto integrante adulto, que estava com a comandade de prisão deferida já. Monitoramos o alvo e localizamos ele em Braço do Norte, com o apoio da Polícia Civil de Braço do Norte. Foi feita uma vigilância lá durante dois dias. E na sexta-feira à tarde, foi realizada a prisão desse último envolvido. Então, os quatro identificados, presos, o quinto integrante é um adolescente, também vai ser encaminhado esse inquérito para a apuração do ato infracional pela ADP Câmara de Criciúma. Certo. A gente tem imagens aí de alguns roubos aí, delegado. Vamos falar um pouco sobre esses assaltos também, um por um. Um deles aconteceu, por exemplo, numa conveniência de um posto. Isso. A apuração indicou pelo menos quatro roubos desse grupo. Então, eles atuavam em farmácia, empresas, comércios, não tinha uma atuação única. Também postos de conveniência, par de conveniência dos postos. Então, sempre chegavam em grupo, armados, com muita violência, já faziam o anúncio do assalto, era uma ação muito rápida, e subtraiam o que eles encontrassem, seja em dinheiro do estabelecimento, aparelhos celulares dos funcionários, o que fosse, eles levavam para depois conseguir a vantagem ilícita. Certo. Essa conveniência, para quem está vendo aí a imagem, foi no posto Forjarine, um posto que fica no limite entre Forquilinha e Criciúma, ali no Sangão. E tivemos também, nós temos também imagem de uma farmácia, é Metropol e a outra na Mineira, é isso? Isso, tem duas farmácias que foram alvos aí do grupo, uma fica na Cidade Mineira, outra no Metropol. Nesse dia também do posto, que foi na conveniência, cerca de uma hora antes, esse grupo fez um assalto numa empresa, que levaram diversos aparelhos eletrônicos, levaram também um veículo. Esse veículo que foi levado da empresa foi usado no assalto do posto, para fazer a fuga. Esse veículo foi já localizado na cidade de Lauro Miller, com alteração de sinais identificadores já. Foi recuperado e foi entregue à vítima. Música Muito boa noite para você que está acompanhando a gente pela, né, a nossa live. A Grecione Terezinha Jacinto, a Marlete Antônio Fagundes, Maristela Viana do Santos Osso e o Daírio José de Souza de São Martinho Tubarão. Boa noite também às pessoas que estão ouvindo pela nossa FM Cocal do Sul. Boa noite a todos vocês acompanhando o programa Linha Verdade. Gente, eu vou repetir pela última vez, tá? A promoção do camarim Daniel é só hoje. Quem quer conhecer o Daniel, quem quer estar com o Daniel, quem quer um autógrafo do Daniel, quem quer bater foto com o Daniel, ainda dá tempo. Até às 8 horas da noite o telefone vai ficar ligado, você pode mandar o seu pedido aí, ok? Para você participar. Bom, por aqui eu estou recebendo mensagem. Boa noite, Ricardo. Manda um abraço para o Eduardo, que é teu fã. Acabei de mandar. Vamos lá. Lulu do Corte, o maior conhecedor de vinhos da região. Ah, não sabia disso, hein, Lulu? Boa noite. Boa noite, me chamo Adriano Tavares, moro no Boa Vista, Criciúma. Bom, aí depois a gente, é questão de ajuda, né? Aí depois a gente vê aqui. Boa noite, Ricardo. A semana começou bem só tragédia, né? Verdade. Infelizmente, final de semana foi muito triste o que aconteceu. E por falar do que foi muito triste, o repórter João Zanini traz, infelizmente, as informações do final de semana. Um caminhão acabou incendiado na frente de uma bituva e uma pessoa perdeu a vida em Uruçanga com a divisa de Ornex. Na tela. Ocorrências na rodovia SC-108, que liga Criciúma, Cocal do Sul e também a Uruçanga, movimentaram este final de semana. A primeira delas aconteceu na sexta-feira, próximo às nove e meia da noite. O corpo de bombeiros foi acionado aqui, bem para esse local aqui, em que nós estamos. É possível verificar os galhos queimados ainda, algumas cinzas e restos deste caminhão ainda no chão. Aconteceu bem aqui na SC-108, a rodovia Maximiliano Gaidzinski. Viaturas de Criciúma, Uruçanga e Sara tiveram que ser acionadas para vir ao reforço, porque as chamas eram muitas realmente. Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com um caminhão Volkswagen 2426, de uma empresa de transportes, que estava com sua carga de 9.500 gramas, exatamente, de bobinas de plástico filme e parte da cabine em chamas ao lado da rodovia. Essa chama se alastrou rapidamente, a carga de fogo estava elevada e, por isso, então, 5 galões de espuma tiveram que ser utilizados e aproximadamente 25 mil litros de água. O guincho do ABTR auxiliou a remover as bobinas para extinguir ali as chamas também, ajudar nisso. Uma retrocavadeira fornecida por uma empresa próxima auxiliou também a guarnição. Foi feita a lavagem da pista, posteriormente, a ocorrência ficou aos cuidados da Polícia Militar Rodoviária. A outra situação foi também lamentável, aliás, muito mais, por conta da perda de mais uma vida no trânsito. Aconteceu também aqui na rodovia SC-68, só que mais à frente, na localidade que fica entre Cocal do Sul e Uruçanga, conhecida como Rio Molhas, ou Rio Molha, essa localidade ali. Isso aconteceu no sábado, às 7h45 da noite. A guarnição dos bombeiros foi acionada porque uma vítima estaria presa nas ferragens. Um veículo Citroën Sara Picasso, de cor preta, placas de Criciúma, bateu de frente. Em um veículo Renault Sandero, de cor branca, placas também de Criciúma. No Sandero, três vítimas estavam. Uma criança levada pelos bombeiros de Orleans para o hospital, um homem levado pelo SAMU, também de Orleans, e uma mulher levada pelos bombeiros de Uruçanga, também para o hospital. Só que a vítima, a mulher que estava presa nas ferragens com esse veículo de Criciúma, estava sem os sinais vitais. Foi possível tirar ela desse carro rapidamente. Ela não estava tão presa assim como as pessoas do Sandero. Essas, sim, estavam presas de uma forma mais difícil. E isso aconteceu aí, fazendo com que fosse mais difícil, mais complicado o trabalho desses bombeiros. A vítima é Alexandra Rabelo, 38 anos de idade. Ela é uma fotógrafa da cidade de Criciúma. Trabalha em uma conhecida empresa de fotografias. Ela é fotógrafa, era especializada em gestantes, também infantil, família e festas de 15 anos também, além de publicidade corporativa. O escritório em que ela trabalhava ficava no centro, na rua Palamedi Miliole. Muita comoção pôde ser verificada nas redes sociais após a morte da Alexandra. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini, para a RTV Criciúma. Olha, o número de acidentes com vítima este ano está alarmante. Mas muito alarmante mesmo. Quero mandar aí um grande abraço para o pessoal que está construindo aí o centro comunitário do bairro milanês. Um forte abraço para vocês aí. Tudo de bom, viu? Parabéns aí por essa construção. São todos voluntários. Boa noite, Ricardo. Manda um beijo aí para minha mãe, Roseli Gilson. Gislom, Giasse. Ela te assiste toda noite e te acha lindo. É, meu filho, pensa que é só tu. Não é aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Paga a mão de ser grosso. Paga a mão de ser grosso, rapaz. Olha, eu quero falar agora das promoções do melhor supermercado que nós temos na nossa região, tá bom? Porque amanhã é a terça-feira das frutas e verduras no Castanhete. Tomate longa vida, 2,68 quilos. Batata doce, 0,98 centavos o quilo. Ovos vermelhos bandeja com 30 unidades. Se você comprar a partir de 3 unidades, vai pagar a R$ 7,95. E o café pilão a vácuo, meio quilo, a partir de 4 unidades, a R$ 6,87. Tudo isso você encontra no melhor supermercado que nós temos. Castanhete tem 3 endereços para você. Na Isara, Boa Vista e também na Grande Santa Luzia. Ricardo, manda um abraço aí para Fernando e família. Tá mandado. Olha aqui a Adriana de Morro da Fumaça. Quero aparecer no melhor quadro que tem. Vai aparecer Morro da Fumaça, sempre ligado aqui com a gente também. O Maxwell da Isara. Esposa gostaria de participar da visita do camarim. Vai participar. Ó, gente, tem... Tá acabando, hein? Tá acabando. Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui. Estão, aconteceu agora na Câmara de Vereadores de Isara. Cidadão com um balde cheio de cocô. Ô, meu Deus do céu. Ô, Isara, hein? O cara entrou com um balde cheio de cocô na reunião da Câmara. Que tristeza, né? Olha, ainda não há tempo de você participar do sorteio do camarim para você conhecer o cantor Daniel, dar um abraço, autógrafo, enfim. Fazer o que você quiser e bater um papo legal com ele. Mas agora, meu querido Lulu do Cortes, tem matéria? É lógico que tem. Olha, foram furtadas algumas dinamites lá da carbonífera metropolitana. O PPT conseguiu recuperar três delas e prendeu um cidadão que estava com elas numa sacola. Eu conto essa história agora para vocês. Aqui na cidade de Treviso, a Polícia Militar atendeu uma ocorrência na madrugada de quinta para sexta-feira, no último dia 20. Uma mina de carvão, que fica aqui, a carbonífera metropolitana, acabou recebendo a informação, a polícia, que havia sido furtado aí da carbonífera algumas caixas de explosivo. A informação foi confirmada pelo coronel Cosme Manique Barreto. Já no sábado, para que você tenha ideia, agora a lição do PPT ao receber uma informação privilegiada de que um masculino estaria em posse de alguns artefatos explosivos. Isto ali no condomínio Santa Luzia. E passou a efetuar rondas no local que, em determinado momento, deparou-se com um masculino que estava usando uma blusa bordô, identificado como Sandro Brás, o qual, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola no chão. Após ser feita a abordagem, foi constatado que se tratava de três bananas de explosivo, também encartuchados, obviamente, né? Estopim, seis estopim também, estavam dentro dessa bolsa com espuleta, que é material utilizado normalmente na prática para roubo e explosão de caixa eletrônica. O exército, que controla as dinamites, que é o sistema controlador, acabou confirmando que trata-se das mesmas dinamites que foram furtadas da carbonífera. Quando o PPT encontrou o artefato no chão, teve que isolar toda a área, porque teve que ser acionado o BOP. O BOP de Florianópolis saiu da capital e veio até Criciúma, porque o BOP é a única força dentro da polícia militar que pode acabar mexendo com explosivos. Ou seja, faz todo o reconhecimento desse material. Bom, o Sandro Brás, Sandro Brás foi o cidadão que estava com esses artefatos explosivos. Ele já possui várias passagens na vida policial e ele foi encaminhado à delegacia de polícia e acabou sendo preso em Fragrante e encaminhado ao presídio Santo Augusto. Vale ressaltar que a polícia continua na investigação. Foram encontrados somente três bananas de dinamite de algumas caixas que foram furtadas aqui da carbonífera metropolitana. A polícia continua na investigação, porque desconfia que essas bananas, estando em poder dos marginais, poderá acontecer, infelizmente, algumas explosões em caixas eletrônicos que normalmente são usadas para esta finalidade. Com a prisão do Sandro, a polícia civil começa o trabalho de investigação em relação a quem roubou, aonde está para tentar recuperar o mais rápido possível este artefato de explosão que pode trazer prejuízo e também muita gravidade em ocorrências na nossa região. Tá bom, tá aí a matéria então que eu realizei desse sumiço dos explosivos. Espero que a polícia recupere o mais rápido possível. Olha, só para terminar, Daniela Passos dando boa noite, o Daírio José de Souza, lá de São Martinho, Tubarão, também dando boa noite, a Valdete de Bona, boa noite. Essa que faleceu bateu as fotos do casamento da minha filha em maio, fiquei muito triste. É, e a Rosângela Marcineiro também ligada. Aliás, não só você ficou triste, muitas pessoas ficaram abaladas com o acidente que aconteceu. Aliás, os acidentes, eu já falei, o número está espantoso este ano de mortes no trânsito. Então vamos tomar cuidado, muita atenção, é um piscar de olhos, acontece o pior. Gente, um forte abraço para vocês, um bom início de semana, fiquem com Deus. O Linha Verdade volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 18 horas e 30 minutos. Até lá, tchau. A churrascaria medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas, churrasco com buffet livre à quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex, churrascaria medieval, todos os dias das 11 às 14 horas, inclusive saladas.